E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? E tudo bom? Hoje estamos aqui em um vídeo muito, muito especial porque hoje a gente foi apresentado com o segundo mob da nossa votação popular dentro do Minecraft Live, ok? Galera, pra quem não tá sabendo, o Minecraft vai lançar novamente 3 ou 4 mobs pra votarem entre eles, a comunidade, votar, pra escolher qual que vai ser o próximo mob a ser adicionado na versão 1.18, Caves and Cliffs, ok? Então vai ser muito interessante, a gente já foi informado do Glare, que vai ser um mob onde que vai te ajudar a encontrar os spawns de mobs em lugares escuros. Interessantinho. Mais ou menos, tá? Esse daí eu não gostei tanto. Hoje a gente vai falar sobre Ellen. Eu acho que é se pronuncia assim porque se escreve dessa forma aqui, ó. A-lay. Então eu acho que é Ellen. Sabe? Porque é inglês e A tem som de E na língua inglesa. Né, galera? Então bora que bora pra esse vídeo. Olha só que tão lindo esse aqui. Bacana demais, hein, meu brother? Enfim, bora que bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, cara, se você puder deixar aqui o likezão, tamo junto também, se inscreve no canal. Posso dois vídeos todos os dias, 14 horas, 8 horas, às vezes atraso, mas sempre sai dois vídeos todos os dias aqui, mas não se pode sábado e domingo, porque sábado e domingo eu dou uma descansada e aí é um vídeo apenas, ok? Então bora lá, galera. Vamos recapitular o que que aconteceu ontem. Ontem o Minecraft soltou um videozinho falando sobre o Glare. O Glare seria um novo mob a ser adicionado dentro do Minecraft, só que ele vai pra ser o mob de votação. Ou seja, a gente vai ter que votar entre o Glare, Alley e mais um mob, ou talvez até um segundo outro mob, tá? Então pode ser que tenhamos aí quatro mobs na votação. Espero que sim, porque eu acho mais interessante a gente ver quatro mobs que poderiam ser adicionados do que apenas três. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, vamos vir aqui, olha só, eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente, sai daqui, ok? Esse daqui é o meu Instagram, vai lá me seguir, que lá eu tô postando stories pra conversar com vocês e tudo mais, tá bem bacana. Vai lá me seguir, cara, que eu tenho certeza que tu vai curtir. E agora, esse tô aqui na Underline, sai C7, tá? Tá aqui na descrição do vídeo, vai lá me seguir, me fala assim, ó, deixa eu seguir por causa daquele vídeo, kkk. Tá? E agora vamos aqui. Minecraft News, que é o CraftMine Underline News, tá? Vamos lá, que a gente chegou na parte boa. Conheço o segundo mob da votação de mobs que acontecerá no Minecraft Live no dia 16 do 10, ou seja, daqui a um tempinho, ou Alley, tá? Eu acho que se pronuncia Alley, a gente vai ver o vídeo, tá? O Alley é um mob com muitos hobbies. Se você lhe der um item, ele reunirá mais itens iguais e te devolverá perto de blocos de notas. Ele adora dançar também. Então vamos lá, galera, eu vou ver o vídeo. Ele colocou o vídeo? Ah, ele colocou o vídeo aqui. Tá? Mas eu vou ver aqui, ó, diretamente do YouTube, tá? Vou ver diretamente do YouTube, ok? Ok? E beleza, vamos lá. Ó, temos aqui um vídeo, eu vou tentar traduzir pra vocês, tá? Vamos ver se eu vou conseguir traduzir legal. Vamos lá. Agnes, onde você está? Pequena Agnes, onde você está? Ó, e aí ele toca uns bloquinhos de nota e aparece o Alley aqui. Olha só que bacana. Olá, amante da música. Você é meu único amigo. Aqui, pega o meu último cookie, né? O meu último biscoito, você merece isso. Aí ele vaza, ele vai embora e olha só o que que acontece que é engraçado. Ó, ele fala typical, ou seja, typical é tipo como se ele estivesse falando que as pessoas sempre fazem isso, elas sempre fogem, que nem Agnes fugiu, tá? Mas olha só o que que acontece. Ó, ele aperta o botãozinho novamente e aparece o Alley novamente, só que com mais cookies, depois que ele apertou o bloco de notas aqui. Olha só que interessante. você deve ser o Alley. Obrigado por coletar todos esses cookies pra mim. Você poderia fazer isso com item que eu desce pra você? Hooray, não mais coletando pra mim. Ó, e olha só, aqui do lado, vocês viram aqui que foi meio que cavado? Esse daqui é do último vídeo que foi apresentado o Glair, que a a, 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 a menininha lá cavou aqui embaixo e o Glair subiu, né? Não sei se vai aparecer o Glair aqui. E ele dança. Ele é tipo um, é, como é que é o nome daqueles bichinhos? Vartex? Ah, Vex? Ele parece muito um Vex, tá? Ele seria um Vex do bem, muito provavelmente, tá? Eu acho que ele seria que nem um Axalot, a gente não pode ser dono deles, mas eles ajudam a gente, tá? Se você dar o Alley um item, ele vai coletar os itens para você. Ó, se você dar itens pro Alley, ele vai te recompensar, ele vai te devolver alguns itens que sejam parecidos com eles. Mas eu já vou explicar o que é isso, tá? Ele também adora música, então se o Sard Nota me bloquear o botão, eu vou dar. Ele também adora música, tá? Então um bloquinho de notas seria muito importante, tá? Tiny Yens? Ó, Tiny Jens? O Tiny Yens nunca deram um álbum? Enfim, aqui termina a historinha, tá, galera? Agora vamos voltar lá pro meu Minecraftizão, tá? E eu vou explicar pra vocês como é que ele vai funcionar, beleza? O Alley, ele não vai funcionar como uma forma de encontrar itens pra vocês, tá? Ele não vai encontrar itens, ele vai pegar itens, ok? Quer dizer, encontrar também, tá? Mas é como se, por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês, olha só que interessante, galera. Eu acredito que seja assim, tá? Eu acredito que seja assim e provavelmente eu esteja bem certo, tá? Seguinte, se você estiver aqui, ó, cavando muitos minérios, muitos minérios não, muitos blocos iguais, por exemplo, e você vê o Alley, tá? Você dropa uma... uma... a terra pra ele, tá? Ele vai pegar essa terra e depois, muito provavelmente é isso, ele vai coletar terras, porque são itens parecidos. Então ele vai coletar esses itens pra você e vai te devolver. Deu a entender que é isso, tá? Ele não vai encontrar itens como, por exemplo, espada de diamante, a não ser que tu drope uma espada de diamante, tá? E tenha uma espada de diamante do teu lado ou em outro lugar ou algum zumbi dropou. Espada de diamante é meio difícil de um zumbi dropar, né? Eu acho que é impossível, a não ser que ele venha spawnado com ela. Mas, é isso. Pelo que eu tô percebendo, o Alley, ele só vai encontrar blocos e itens que estejam pelo seu mundo e que sejam iguais, tá? Ele não vai abrir baús secretos, ele não vai explorar o mundo pra tentar encontrar esses itens, tá? Muito provavelmente, ele é um mob que vai tentar encontrar os bloquinhos que você realmente já tem pelo seu mundo espalhado. Como, por exemplo, se você tiver algumas terras aqui, ó, ele vai vir ali e vai coletar todas essas terras e vai devolver perto de um note block. Eu só não sei ainda se vai ser um junk box ou uma... Cadê? Note block, tá? Eu acredito que seja uma note block porque foi assim que ela fez, tá? Então, vai ser bem interessante. Até agora, ele me parece ser mais interessante do que o Glare, tá, galera? Eu gostei mais do Alley do que do Glare, tá? Por quê? Por que eu gostei mais do Alley? Porque ele tem esse sistema aí de coletar itens pra ti. Eu acho que ele vai te ajudar muito mais do que um mob que vai ter lá no escuro se vai spawnar mob ou não. Pelo amor de Deus, se tá escuro lá, a gente sabe que vai spawnar mob, né? Então, esse daí já tem meu voto. Por enquanto, porque a gente não viu. E, aliás, é o segundo mob voador, tá? O porquê eu acho que eles estão colocando bastante mob voador. Bastante, né? Só dois. É... Por quê? Por causa das cavernas do Minecraft. Realmente, as cavernas do Minecraft estão gigantes e eu acredito que isso daí seja uma forma de mostrar que o mob que voa iria ajudar muito nessas cavernas gigantes. O que vocês acharam? Comenta aqui nos comentários. Eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram do novo mob que pode ser adicionado, tá? Pode. O Gler e o Ellie ainda não foram adicionados dentro do Minecraft. Não vão ser adicionados a não ser que a votação escolha um deles, ok, galera? Então, comenta aqui nos comentários qual dos dois você gostou, ok? Beijão, tchau, tchau. e tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri